Bom galera, estamos aí para gravar um vídeo, né? O vídeo de hoje é muito divertido Vocês estão vendo aí na internet já rolando, é o vídeo da cabra cega Galera, vou ter um negócio aqui para eu mostrar para o meu amigo Tantinha Vocês vão ver aí no vídeo, eu vou deixar, eu vou mostrar ele Fala galera, SOS maluco, tudo bem com vocês? Aí pessoal, eu estou gravando esse pequeno vídeo aí Para mandar um abraço aí para cada um de vocês E dizer que eu curto muito os vídeos de vocês E fico mais feliz ainda quando vocês aceitam o meu desafio Mas também para mandar um recado especial para uma pessoa, para um integrante aí do grupo Peça fundamental aí desse grupo, que é o nosso querido João Paulo João Paulo, rapaz, eu estou vendo aí que você anda botando a pilha de mim aí E eu não estou gostando desse negócio não Você se ligue, viu meu irmão? Brincadeiras à parte, meu velho Desejo a vocês aí muito sucesso Tudo de bom aí para vocês Que vocês consigam fazer cada vez mais vídeos melhores para divertir a gente em casa E para você, João Paulo, eu sei que o desafio foi um pouco pesado para você Como forma de agradecer aí o que você tem feito nos meus desafios Eu estou mandando uma pequena lembrança aí para você Espero que você goste É simples, mas é de coração Um abraço aí para todos E valeu aí O presente que o Leandro mandou Do jeito que está Estou passando em mão Lembrando que ele já viu, Leandro, o seu vídeo É nenhum aí Abra aí para ele ver Foi mais, meia você ficar bevado Abra aí, presente nada não Abra aí para nós ver Nós está tudo curioso para saber o que é É, bora ver Não dá bicho aqui, velho Senhor, o vídeo, você vai ver aí o vídeo nós vamos fazer Eu vou ver nada mesmo, vou para ali Dando lá para dormir Bora ver Ponto, fé, sem ela Mas não, está ótimo Chega a abrir não Leandro Sobral está aqui, irmão Tantinha, o que você achou do presente? Valeu mesmo aí Ele é gente boa mesmo Tantinha ficou muito feliz Diz que não vai mais chamar tudo quebra-vara não, Leandro Mas pode chamar, né? Não, vou chamar mais não Bom, galera Já vamos continuar aqui já com o vídeo Vocês vão ver, vai ser um pouco divertido Dê dois passos aí, galera E quando você virar Um, dois, valendo Vem mais para cá, baboy E aí, que filho Estou falando, Tantinha Para ele se ligar no topar Cadê duas, baboy Eita, amigo Vem mais para cá, Tantinha Vem, cara Ele caiu Ele caiu Foi doido Bora fazer outro, tio Ele está misé no rato Espera aí, mano Faça isso não Misé no rato Ai, puta besta pera Deu uma chicota Deu uma chicota na roada Foi isso aí, né? O menino começou andando lá para dentro dos matos Eu tive que ir buscar E aí, Tantinha Olha o que Armando fez Vagininho Eita, peste, bicho É um reto de peste lá também Não dá para ver não, cara Não dá para ver não Isso Tá baboy Um pouquinho de lapado O Armando deu, bicho Bom, galera Foi isso aí, né? Realmente o pano não dá para ver Tantinha, o que você achou? Não está muito bom não Isso Armando dando caba Então é, as lapadas que eu acertei Mas você acertou as quatro lapadas Valeu, galera Foi isso aí E é nóis E é show